Seis horas da manhã, esse é meu horário de acordar. Nem todos os dias. Às vezes eu acordo às sete. Preguiça? Vontade de ficar um pouquinho mais na cama? Quem nunca? Nos primeiros 10, 15 minutos, eu fico no modo avião. Eu não gosto de fazer nada. Esse é um momento de oração. Momento de gratidão. Momento que eu estou conectado comigo mesmo. E com o universo. Sem barulho, sem nada. Só eu. Seis e quarenta. Hora de fazer minhas necessidades. Escovar meus dentes. Lavar o rosto. E bora ver os felinos. Esse daqui é o Shai. Fica na minha janela esperando eu acordar. Tá varado de fome. Hum. A ração das crianças. Mas antes da ração dos felinos, eu deixo uma água fervendo para fazer um chazinho. Claro. Esse é chá verde e limão. E às vezes eu coloco gengibre também. Fica muito bom. Com essa xícara na mão, eu rodo a casa inteira. Vou até a rua. Volto para o quarto do quarto. Vou para o quintal. E lógico, na companhia deles. Os gatos. Sete e quinze. Mais ou menos. Hora das plantas. Hora das plantas. Tchau. Fica muito bom. E één. Música. Hora das plantas. E uma vez. Presta Нет. Música. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sou de comer muito de manhã Como algumas frutas Mas se tiver alguma coisa Uma pizza, um bolo Ou algo marcando na geladeira Eu mando pra dentro Sete e meia Hora do banho Ah, detalhe Gelado Não sou de comer muito de manhã A cama Fica por último A maioria das vezes eu arrumo As vezes eu tô atrasado pro trabalho Mas hoje Ela vai ficar bonita Sete e quarenta e cinco Quase hora do trabalho Bom, essa foi a minha rotina matinal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Deixem um comentário aqui E um joinha pra mim saber Agora pra você que não é inscrito Inscreva-se no canal Bom, até mais galera Vejo vocês no próximo vídeo